Olá a todos, bem-vindos ao Como Faço. Hoje vou preparar uns pãezinhos de abóbora e coco. Muito bons, eu já há algum tempo fiz só com abóbora, hoje vou juntar coco e mais outro ingrediente e vocês vão ver que vai sair muito, muito bom. São saborosos, fofinhos, muito deliciosos. Eu vou então começar com os ingredientes, tenho aqui 800 gramas de farinha, tenho 100 gramas de coco ralado, tenho também 150 ml de óleo, tenho 140 ml de leite de coco, 2 ovos, 12 gramas de sal, 14 gramas de fermento biológico, 1 colher das de café de canela, tenho também açúcar, que são 120 gramas de açúcar, tenho aqui o equivalente a 2 colheres mais ou menos 20 gramas de sopa de manteiga, o que dá por volta de 30 gramas e, claro, como vamos fazer uns pãezinhos de abóbora, tenho aqui 400 gramas de abóbora, esta abóbora eu descasquei, já meti no microondas e cozei, e como podem verificar, está bem massinha, deixei 7 minutos, mas vai depender da potência que vocês tenham, eu pus a potência máxima e estão a ver que está bem, bem cozidinha. Vou então juntar agora aqui no liquidificador, eu depois junto a farinha e o fermento, olhem, eu vou já juntar assim, que é a última coisa que vamos pôr nos meus pãezinhos, vou então pôr aqui o óleo, assim, o leite de coco, os ovos, não tenho ordem, simplesmente estou a pôr o sal, estou a pôr assim, o açúcar, a canela, a manteiga, assim, o coco rolado, eu vou meter o coco sim, prefiro, e agora a abóbora, vou triturar isto tudo ou liquidificar isto tudo, estes ingredientes, e cheira tão bem a abóbora, mesmo que eu esteja um bocadinho com o nariz entupido, mas cheira muito, eu vou então liquidificar isto e volto já em seguida, olhem, estão a ver a consistência, assim, vou agora então juntar, opa, vou juntar aqui, eu já vou pôr aqui diretamente para ir para a máquina, vocês podem suvar à mão, claro, eu aproveito, como digo sempre, como tenho a minha batedeira, então vai ser ela que vai trabalhar por mim, e é para isso que eu a tenho, assim, eu já arrapo tudo isto agora, vou juntar então, a farinha, estão a ver, as 800 gramas com o fermento que eu juntei, assim, e vou pôr, há pessoas que me perguntam como é que eu faço, eu vou vos, desculpem, eu utilizo este aparelhinho, estão a ver, assim, é com este que faço as minhas massas, a minha massa já está pronta, olhem só a elasticidade que ela tem, estão a ver, eu agora vou pôr aqui, está bem amarelinha, ou laranja, melhor dizendo, estão a ver, eu agora vou pôr aqui, que é para ela levedar, vou deixar o tempo necessário, não digo quantos minutos, minutos, porque vai depender também do clima das vossas casas, eu geralmente, como sempre digo, meto no forno, desligado, com a luz acesa, olhem, eu vou então agora, olhem só, estão a ver, não cola, estão a ver, olhem para esta massa, assim, eu vou deixá-la, vou cobrir-la, e vou meter então no forno, até dobrar de volume, olhem só, olhem só para esta massa, estou super contente, estão a ver como é que ela está, olhem, olhem para isto, que maravilha, não acham, eu estou muito contente, olhem, eu agora vou tirar este gás todo que tem, vocês conseguem me ver, ou não, esperem aí, assim, talvez assim consigam melhor, sabem que isto é tudo artesanal, assim, olhem só, que maravilha, eu sinto os bocadinhos de coco, nas minhas mãos, eu agora vou fazer bolinhas, já tenho aqui uma forma, um tabuleiro, estão a ver, untado e com papel vegetal, ou papel manteiga, como quiserem, se vocês quiserem fazer os pãezinhos todos do mesmo tamanho, pesam, se não, façam a bolha, umas bolinhas, olhem, e bolinha está a fazer a minha massa, eu não precisei na receita, mas eu tenho atual uma gema, quer dizer, um ovo inteiro, que é para depois pincelar, para pincelar um bocadinho por cima, antes de levedar, estão a ver, eu vou fazer, eu gosto de pesar, porque eu gosto de ter, é cá para casa, não é, mas eu gosto de ter, assim, deixem ver, mais ou menos, olha, aqui são 55 gramas, eu gosto de pô-las mais ou menos com as mesmas, com a mesma medida, com o mesmo tamanho, porque depois ficam todas certinhas, estão a ver, assim, eu vou continuar então, apesar, e a, estão a ver, depois já sabem bolear, não é, como eu faço sempre, olhem, assim, meto para dentro, e depois com a mão, faço assim, movimentos circulares, e olhem, já tenho aqui uma bolinha, estão a ver, eu estou aqui, é por os últimos 5, 15, estão a ver, deu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 pãezinhos, de 55 gramas cada um, os outros já estão a levedar, eu estou a pôr um bocadinho de gema de ovo, também lhe dá um bocadinho de humidade, não é só a cor, porque a abóbora é cor de laranja e deu cor aos meus pãezinhos, mas também dá um bocadinho de brilho, e dá então a humidade, eu vou deixar agora levedar, vou cobrir, vou deixar que dobre o volume, e depois vão ao forno, simplesmente assim, olhem, os meus pãezinhos já levedaram, ainda ficaria um bocadinho mais a levedar, o problema é que eu estou com pressa, porque tenho que sair, mas olhem, estão a ver, eu deixei cerca de 15 minutos a levedar, mas precisava um bocadinho mais de tempo, porque eles ainda levedavam mais, e agora com o calor, seguramente que vão crescer ainda mais um bocadinho, o forno pré-quecido a 180, durante 15 minutinhos, por aí, vai depender dos nossos fornos, 15 minutos no forno, e olhem como eles estão, muito fofinhos, mas também muito quentinhos, eu vou deixar que arrefeçam, e depois já mostro como é que ficam por dentro, já estão os meus pãezinhos frios, e mais que frios, antes desta gravação, a última gravação que eu fiz, eu estava com um bocadinho de pressa, acontece na minha vida, eu tenho uma vida privada, como toda a gente tem, e eu estava com um bocadinho de pressa, nem os deixei levedar muito estes pãezinhos, mas o tempo foi muito curto, eram 4 horas mais ou menos da tarde, 16 horas, e agora é meia noite, eu cheguei a casa há pouco tempo, e é para verem que, eu deixei assim os meus pãezinhos, e vão ver os massinhos que eles estão, eu vejo aqui alguns que foi para comer, e olhem, eles estavam super fofinhos, ainda estão, bem sei que não é como quando saíram do forno, porque quando saíram do forno estavam muito, muito fofinhos, estavam fofíssimos, mas olhem, estão a ver, ficaram muitas horas ao ar livre, que não, depois de frios deviam ir para um saquinho plástico, hermético, mas não foram, ficaram aqui, e olhem, a maciez deste pão, o fofinho que ele fica, e digo-vos que já provei, já comi um enquanto estava quentinho, está delicioso, o coco com a abóbora fica muito, muito bom, de verdade que sim, olhem, eu vou comer porque é meia noite, já passa da meia noite, e eu estou com um bocadinho de fome, está uma maravilha, hum, olha, não tenho palavras, eu nunca vi receita assim com coco, eu fiz, resolvi porque gosto muito de coco, posso-vos dar uma ideia também, se quiserem banhá-los com um bocadinho de uma caldazinha, e depois meterem coco correlado por cima, também deve ficar muito bom, hoje eu não tive tempo de fazer isso, porque estava com muita, muita pressa, mas, hum, mas fiz assim, de simples, e estão muito, muito bons, espero que tenham gostado desta receita, apesar de ser uma receita um bocadinho apressada, façam aí em casa, deixem os vossos comentários, eu responderei assim que me for possível, tento responder a todos, um beijinho, fiquem bem, até a próxima!